vamos lá, seu goleiro do seu Palmeiras que você viu jogar sua seleção mal viveram aí é o problema o goleiro já é um problema e é um problema recente, porque antes o Marcos era unanimidade mas só que cara, o que o Everton vem fazendo no Palmeiras você é amigo do Everton? amigo não, sou mais amigo do Marcos do que do Everton sou mais parceiro de trocar ideia com o Marcos do que com o Everton você deu um bom ponto aí pra mostrar que eu sei dividir o Everton ele é muito mais seguro que o Marcos então tipo, o Marcão ele fazia milagres que o Everton não faz, mas porque o Everton tá sempre ali, mano, ele faz a técnica dele é muito boa e o próprio Marcos já falou pra mim que ele falou, cara, o que o Everton faz com o pé se eu jogasse hoje no Palmeiras não seria nem o terceiro goleiro ele mesmo fala isso, então concordarei mas o Marcos é muito humilde ele jamais falaria é característica do Marcos ele jamais falaria, eu seria título o Marcão tem uma Copa do Mundo Fred, meu amigo tem uma Copa do Mundo obviamente, o Everton tem uma medalha de ouro inédita aí também e pode ter uma Copa do Mundo também muito em breve e aí, então será que esse é o grande diferença? ser titular, agora que o Alisson faz gol de cabeça é verdade agora tá tirando o cara pega pra caramba é bonito e faz gol de cabeça não é qualquer gol é com estilo você subiu que homem porque, pô se tem um momento pro Everton ser titular da seleção brasileira é agora, né? porque o Palmeiras atravessa um momento mágico eu acho que ele tá catando muito mas aí eu acho que ele viu o gol do Alisson será que ele pensou assim, cara tipo, puta, mano aí tá tirando aí não dá aí não tem o que fazer próximo jogo do Palmeiras você vê o Everton correndo pra lá do nada tipo, 3x0 pro Palmeiras o português do oco no banco volta, volta precisa de uma convocação, cara precisa de titular no banco não tá legal mas, cara, é que tá sou mais amigo do Marcos mas vou colocar o Everton porque eu acho que ele já igualou o Marcos em números de conquistas pelo Palmeiras não igualou na seleção mas como eu tô escalando o Palmeiras de todos os tempos então vou concordar com o próprio São Marcos e vou colocar o Everton porque realmente ele participou ele participou e foi muito importante na principal temporada da história do Palmeiras então, pô, eu como palmeirense que já sofri tanto na minha vida torcendo pro Palmeiras ter o privilégio de acompanhar uma temporada que a gente é campeão paulista em cima do nosso maior rival é campeão da Copa do Brasil de um dos grandes rivais que é o Grêmio e campeão da Libertadores em cima do Santos que é um dos nossos principais rivais realmente é algo mágico então vou colocar o Everton aí fora que ele já tem um brasileiro nas costas também tem, enfim, tem outros títulos aí pelo Palmeiras então, vai doer em algumas pessoas? vai, mas estou sendo realista o lugar de fala dos discípulos de São Marcos será afetado nesse momento e cara, você falou que fala demais olha só o tempo que eu demorei pra falar do goleiro prometo que os próximos eu vou acelerar então, eu acredito que pela escalação e pelo tempo do goleiro nesse momento o torcida podcast vira inteligência limitada e vai pra 5 horas de podcast mas vamos lá lateral direito, camisando lateral direito eu vou de Arce Arce porque o Cafu eu vi muito pouco ele jogar no Palmeiras então todo mundo fala muito pô, eu lembro ali de 96 e tal mas o Arce era o que mais me impactava os cruzamentos dele os pênaltis uma das grandes decepções da minha vida foi quando o Arce perdeu um pênalti que eu achei que isso não existia falei, não, o Arce não perde pênalti nunca ele bateu uma bola no travessão e no chão no boca eu acho que foi na semifinal de 2001 aí eu falei, ali ali foi quando começou toda a zica do Palmeiras a gente foi campeão 9 e 9 perdemos a final em 2000 aí perdemos a semi em 2001 se eu não me engano minha memória não é tão boa assim e aí foi com um pênalti perdido do Arce ali virou uma chave? a zica chegou? pô, 2002 a gente caiu e aí foi só desgraça, mano pênalti do Arce virou a chave que loucura não, óbvio que não mas é não, não, é óbvio que sim vamos sustentar essa teoria até chegar no Arce que eu quero ver o Arce mal porque ele me fez sofrer muito como cada cruzamento era um frio na espinha quando ele descia pela lateralzinha e eu falava, ih, tomamos o gol é um dos caras que eu tenho muita vontade de tirar a foto do Arce, cara ele era, me impactava mesmo porque eu sempre ele nem deve morar aqui, né? não, ele é técnico do Serro Portenho hoje então, tava aqui em Minas Gerais esses dias aí jogando contra o Galo é, mas o Arce eu sempre pirei muito nessa parada de bater na bola de chute forte de chute preciso e eu sempre brisei muito no 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 Arce na zaga seu back central seu back central meu back central ah, meu camisa 3 é o Júnior Baiano Júnior Baiano Júnior Baiano porque, cara, gostava do jeito aguerrido que ele era batia no Edmundo não batia na galera no Edmundo não sei se ele bateu mas ele batia falta também então vou vou de vou de Júnior Baiano cara, o outro zagueiro você tem um quarto zagueiro aí vou te falar que o Gustavo Gomes vem beliscando meu coração fortemente aí quem que você teria dúvida quanto a Gustavo Gomes e quem? e o Clebão, velho Clebão ele é simbólico até pela saída da fila e tudo é isso ele é muito simbólico ele é muito simbólico também então eu acho que ali casaria mais a dupla Clebão e Júnior Baiano então vou de vou de Clebão e Júnior Baiano eita que Gustavo nem chamando pra levantar a taça teve lugar é verdade então tá vendo olha lá tá vendo como eu sei dividir o negócio mas eu acho que o técnico Fred não vai pelo não, mas eu acho que ele vai conquistar muito mais coisas que o Cleber no Palmeiras então pode ser que quando chegar é porque assim existe o ser humano ele é saudosista então ele dá muito mais valor pras coisas que passaram do que pras coisas do momento então quando o Gustavo Gomes encerrar a carreira dele todo mundo vai lembrar nossa Gustavo Gomes ai isso que era zagueiro então hoje a galera acaba não valorizando tanto na lateral esquerda médio volante Felipe Melo já foi o Roberto Carlos você veio querer falar sobre o assunto Diogo Barbosa meu parceiro Robertão mesmo cara por incrível que pareça eu vi pouco o Roberto Carlos assim num todo mas é óbvio que o Roberto Carlos por ter sido o maior lateral esquerdo da história e a gente ter tido a felicidade do Roberto Carlos ter sido o maior lateral esquerdo da história e ter jogado no nosso time ter começado quase no nosso time depois do União São João de Araras mas encerra brilhantemente no Corinthians essa carreira mano ele foi bem eu amava ver o Roberto Carlos jogar no Corinthians se eu tiver que montar uma escalação se eu tiver que fazer a minha seleção do Corinthians vai me dar um nó por isso porque a identificação dele com vocês é muito grande mas ele foi muito bem com a gente e ele era um mundo é outro nível totalmente aquele gol de 3 que ele faz no escanteio é bizarro ele quase foi o melhor jogador do mundo como lateral esquerdo eu quero ver alguém conseguir essa façanha é isso mais de lateral esquerdo no Palmeiras o Júnior eu acompanhei muito mais por muitos muito mais anos entendeu então o Roberto Carlos eu peguei um período muito curto ali a Libertadores que o Marcelinho perde o pênalti contra vocês ela é muito simbólica pra você porque aquela Libertadores ele joga demais os dois jogos é um absurdo o Júnior demais a galera guarda uma raiva uma raiva uma mágoa uma mágoa do Marcão pelo pênalti que ele pegou e o Marcelinho perdeu eu tenho muita mágoa do Júnior pelo que ele jogou nos dois jogos tinham 3 Júnior no campo cara é muito louco porque assim felizmente hoje eu sou amigo da maioria dos jogadores que me fizeram me apaixonar pelo futebol e consequentemente pelo Palmeiras que é desse título de 99 então pô já encontrei o Osé já encontrei o Paulo Nunes já encontrei o Júnior já encontrei uma galera assim e eles falam que o Júnior deu azar de ser da mesma geração do Roberto Carlos porque o que ele driblava o que ele marcava o que ele corria ele falou que era um cara completamente acima da média então como o Roberto Carlos já tá assim é um dos grandes amigos é um dos grandes amigos uma das pessoas que eu mais amo no futebol mas ele já tá acostumado a ser seleção da história então ó o maior lateral esquerdo da história é o Roberto Carlos mas o maior lateral esquerdo da história do Palmeiras é o Júnior então tá bom por que você botou Felipe Melo no lugar do César Sampaio eu quero saber que você então cara aí é um negócio que eu não vou eu não falo quem que foi melhor até que é difícil comparar o Felipe Melo com o César Sampaio eu comparei bem foi bem cara foi bem eu acho que seria ele o que te daria trabalho tem algum outro volante camisa 5 do Palmeiras que te colocaria essa dúvida? cara então nessa posição da volância ali no Palmeiras eu vou muito com o coração é se eu não consigo ir tipo ah por técnica não sei o que óbvio que tiveram volantes que jogaram mais que o Felipe Melo que marcaram mais que o Felipe Melo no Palmeiras mas é o cara que eu mais me identifico é um cara que eu sempre quis que viesse pro meu time entendeu pelo jeito aguerrido dele pelo jeito que ele defende a parada mesmo tá ligado independente se o Palmeiras se tivesse ido se tivesse ido pro Corinthians nossa ia ser um deus ia ter uma estátua dele lá se tivesse ido pro São Paulo pro Flamengo putz mano iam amar ele em qualquer qualquer clube mas é aquela coisa como ele não tá no seu time todo mundo odeia então por isso que causa muito isso então mano a real é que todo mundo queria ter o Felipe Melo no seu time então o jeito que o Felipe Melo defende a camisa e até por algumas conversas que eu já tive com ele sabe tipo das ambições dele dentro do Palmeiras eu falo mano esse cara me representa tipo mano eu queria saber jogar igual esse cara eu queria defender esse manto que eu tanto amo como esse cara sabe defender então eu vou de Felipe Melo e um outro que mexe muito com o meu coração é o Assunção véi Marcos Assunção então eu vou de Marcos Assunção ali no no segundo volante porque quando você tá numa situação difícil da sua vida é aí que você conhece os grandes amigos quando seu time tá numa situação difícil é aí que você conhece grandes ídolos também e a barca que ele pegou exato o quanto ele foi importante naquele momento que isso o que o Assunção fez então você vai de 4 no meio de campo a 8 eu vou fazer um 4-3-3 ali a 8 do Marcos Assunção é isso? a 8 do Marcos Assunção boa, Marcos Assunção Felipe Melo e Marcos Assunção Marcos Assunção aqui mas eu sei que eu vou me lascar uma hora aí então agora você tá com a camisa 10 na mão você tem que dar lá pra alguém aquela 10 que foi do Djalminha aquela 10 que foi do Alex eu posso piorar muito essa situação aquela 10 que foi do Lucas Lima nunca foi dele a 10 mas deveria olha que injustiça por isso que ele não tá empolgado e ele não tá estimulado no Palmeiras a 10 tinha que tá com ele mas já foi do Ademir Daguia também cara esse também é um que sempre causa polêmica eu vou de Valdívia mano puta e eu vou te falar um negócio que eu falei aqui no no próprio Torcida Podcast pra quem que eu falei pro Márcio Donato eu acho que é palmeirense veio aqui o aquele ano do Valdívia o ano que vocês caem era um ano que eu fazia muito torcida do Palmeiras pela rádio e eu acompanhei muito o Valdívia de perto e o Valdívia ele é o jogador que ele ele não é diferente só porque a técnica dele é muito é muito diferenciado não é porque ele é muito habilidoso não é isso ele tá um passo à frente de quem tá no campo quando a bola cai no pé dele ele sabe o que ele vai fazer antes da jogada acontecer obrigado é um outro nível ele tá você assistiu Flash o seriado ele tá na Terra 2 ele vem pra Terra 1 com uma outra visão é um multiverso do Valdívia ele sabe o que fazer é isso cara mano ele não corria não treinava tomava uma que só então isso explica muita coisa e deitava nos caras é óbvio que mano assim o Valdívia ele pelos torcedores palmeirantes que eu conheço e converso ele é uma relação muito de amor e ódio porque a gente sempre assim ele veio ninguém esperava nada do Valdívia e ele começou a fazer um campeonato ali incrível a gente falou caramba esse chileno é embaçado e pô deu o Paulista pra gente de 2007 cara você fala mano esse cara é maravilhoso só que aí tem lesão aí tem polêmica aí tem problema com técnico balada vazava coisa pra caramba mas cara mas assim era um cara que o Alex jogou mais que o Valdívia isso é inegável mano não dá pra eu não falaria essa besteira que o Valdívia jogou mais que o Alex não mas mano pra mim o Valdívia era um mágico mesmo era um mago ali era um cara que era um cara que me tirava o ar por isso pela visão de jogo pela tranquilidade que ele tinha pela personalidade de provocação de desestabilizar os outros adversários ali então mano essa 10 é o do Valdívia eu corintiano doente na arquibancada trabalhando em jogo do Palmeiras eu torcia pra bola cair no pé dele eu quero ver esse cara com a bola eu quero ver a bola chegando e eu vi a coisa acontecendo de cima da arquibancada cara como a virada de corpo o lance que ele já sabia onde enfiar a bola é isso e eu ficava indignado como é que esse cara não foi pra Europa ele estourou na Europa como é que ele não foi um sabe coisas que a gente sabe que o extra campo também ajuda muito mas enfim bora lá a sua camisa 11 ela completa o meio de campo ou ela qual que foi o esquema que você disse mesmo 4-3-3 então você vem com 3 atacantes então eu preciso de um 7 assim o cara que vai fazer uma das das pontas das alas escolha o tema que você quiser o meu time vai ter que ter 2 camisas 7 aí tu escala no Edmundo aqui não sei quem que é o outro que você tá pensando é então porque de 7 a gente tem o Edmundo tem o Paulo Nunes e tem o Dudu né e agora tem o Rony que tá chegando é óbvio que o Rony não tá não tá nesse patamar mas assim você colocou o Dudu na mesma prateleira que o Edmundo e o Paulo Nunes hein cara eu acho que o torcedor coloca isso eu também já tive a oportunidade de entrevistar em tempos que faltam ídolos você catar um cara de hoje e colocar na prateleira de ontem é muito incrível é cara mas eu já conversei até com o próprio Paulo Nunes e ele falou cara tipo o Dudu me representa ali com a camisa 7 é um cara baixinho folgado habilidoso que mete gol e representa o torcedor palmeirense então também tem essa parada então realmente nesses camisas 7 aí tem mano Dudu Paulo Nunes e Edmundo mas eu vou de Edmundo mano Edmundo foi? vou de Edmundo Edmundo realmente foi algo mágico até falei dele recentemente também embora ele tenha me encantado muito mais jogando pelo Vasco em 97 mas cara a importância dele e quando ele volta pro Palmeiras também tipo já mais tiozinho e mesmo assim mano finalizando de um jeito que ninguém conseguia finalizar não dá certo olha que maravilhoso pra vocês né é isso cara passa no Corinthians não dá certo vai pro Flamengo pro Vasco volta aí Fiorentina ele faz milagre ele é um deus do Vasco é um deus é que realmente lá tem o Romário então mano é uma briga muito para ele ali entre os dois mas no Palmeiras de camisa 7 eu vou no vou no Edmundo aí aí você quer ir pro seu 9 ou quer ir pro seu 11 mano eu vou pro meu 11 que seria o outro 7 cara realmente tô tô em dúvida entre Dudu é você pode meter o Dudu e o Paulo Nunes o Paulo Nunes ali na outra ponta cara é que é louco né porque agora o Dudu não tem uma libertadora pelo Palmeiras é que você sabe que pela lógica é que a gente não precisa seguir essa lógica numa escalação dessa mas pela lógica de consciência tática o Dudu ele iria jogar bem melhor ali na esquerda com o Edmundo na direita do que o Paulo Nunes jogaria naquela esquerda ali sim cara eu vou mano eu vou de Eduardo hein e Dudu entrou no time do Fred é porque cara é muito aquela parece aquela olha só a comparação que eu vou fazer meu Deus do céu mas é muito a paixão entre sua mãe e sua esposa tá ligado tipo mano você ama demais mas como é que você vai comparar esse amor tá ligado porque cara o Paulo Nunes ele é grande responsável por eu me apaixonar pelo Palmeiras e pelo futebol mas o Dudu me deu mais alegrias do que o Paulo Nunes de estádio de jogo de acabar o jogo contra o Corinthians de título brasileiro de Copa do Brasil de mano de chamar as pão você tem um cara com coração partidaço eu vou de vou de vou de Dudu ali cara e aí meu centroavantão aí eu vou de Evair aí eu vou jogar pelo teria algum que botaria uma dúvida em sua cabeça fora o Evair cara centroavante assim o Palmeiras que cara tem o Gabriel Jesus que foi muito bem tem isso com muito pouco tempo né pouco tempo tem o Oseias fez mano muita história todo gol que ele fez contra eu também teria dificuldade em não colocá-lo na seleção do Corinthians do Corinthians é cara assim um cara que me marcou muito também no Palmeiras foi o Barcos foi um cara aquela primeira temporada que ele viu cara é algo incrível quando ele sai do Palmeiras pô eu acho que eu chorei até me marcou bastante mas óbvio que não tem comparação ali então historicamente esse esse não tem não tem comparação mesmo assim tipo vi pouco o Evair né inclusive eu acho que no no título quando o Evair tava na principal fase dele eu tava virando o palmeirense ainda mas não tem jeito o Evair ali como camisa nova eu acho que é incontestável sofri muito ali sei do que você tá falando sofri muito ali é isso pô foi difícil hein você falou do Arce batendo pênalti ali batendo pênalti era um negócio era embaçado ele fazia em 93 era bonito o que o Gabigol e o Neymar faz hoje então ele ia correndo olhando pro goleiro quando o goleiro tomou a decisão ele escolheu o canto então realmente ele já tava um passo a frente e quem é o seu técnico? ah esse é fácil é o mais fácil de todos Luiz Felipe Scolari não tem nenhuma dúvida tem o Lucha né o Lucha é uma grande dúvida o primeiro Lucha né é não até o próprio segundo Lucha cara por ser campeão paulista sabe tipo pô você acha que ele foi injustiçado dessa última vez? cara não assim eu naquele momento eu não tiraria ele a impressão que eu tive é que o português pegou a coisa muito azeitada por ele entendeu então o Lucha ele abraçou um projeto ali e ele executou de fato que mano que era pegar a galera da base e quem usufruiu muito foi o Abel se eu não me engano até o próprio Abel fez um agradecimento pro Luxemburgo aquilo que ele fez pelo que ele fez pelo trabalho que ele iniciou então é óbvio que ele tem um espaço muito grande no nosso coração mas realmente o Filipão cara nessa segunda vinda dele ninguém esperava nada e fazer o que ele conseguiu fazer com o Palmeiras ali brigando por vários títulos realmente foi muito marcante e aí